Preciso de muito pra ser feliz, não? Só preciso de dinheiro pra comprar o meu Doitinho das crianças e dores da mulher O ST é só pé, só pé, só pé O ST é só pé, só pé, só pé Preciso de dinheiro pra comprar o meu Doitinho das crianças e dores da mulher O ST é só pé, só pé, só pé Só preciso de dinheiro pra comprar um pé O leitinho das crianças e onde está a mulher O é da solter, solter, solter O é da solter, solter, solter